Boa tarde, uma ótima segunda-feira pra você, mais uma semana se inicia, espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com você, com a sua família, mais um SBT e você está no ar e olha, dezembro tá aí, já começou, finalzinho do ano e quem tem oportunidade, tá com vontade de dar uma escapadinha, né, sair, viajar. E você aí de casa, já pensou em pegar o seu carro ou a sua moto e sair viajando pelo mundo, sumir? Ah, algum momento você já parou e pensou nisso, né? Pois é, olha, isso pra muitas pessoas parece loucura, mas tem gente que abre mão de tudo pra viver essa experiência assim. Mas olha, se você quer fazer algo mais curto aqui na nossa região ou até nos estados mais próximos, é possível você se divertir com a sua família, utilizando o seu próprio veículo. Esse é o nosso assunto de hoje, a gente vai te inspirar a viajar, seja pra longe ou aqui pertinho. E também te ajudar a sair preparado pra essa grande aventura. Final de ano chegou, como eu te falei, você pode se programar e eu quero saber se você aí em casa já fez alguma viagem assim, pra longe ou pra perto, usando o seu carro, usando a sua moto. Você pode contar a sua experiência pra gente através do nosso WhatsApp. É o 17996197821. Conta que eu quero saber, viu? E agora você vai ver imagens de um casal muito gente boa que decidiu abrir mão de tudo e dar a volta ao mundo. Eles já estão há três anos viajando. A Isabela Miranda e o esposo dela, o Rafael Ávila. Dá só uma olhada. E aí A Isabela Miranda e o esposo dela, o Rafael Ávila. Ai, 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 que sonho, que delícia, não é verdade? Agora se você vê tudo isso, tem vontade, mas fala, mira, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho coragem. Ou então não quero ir tão longe, mas só queria passear um pouquinho nesse fim de ano. Agora sim, você tá ligado aí, a sua TV tá ligada no programa certo, porque a gente vai te incentivar. Já estou aqui com os meus convidados, que com certeza você vai pegar o seu carro, sua moto e vai viajar nesse fim de ano. É a Karina Souza, ela é esteticista e adora pegar o carro dela e viajar pro interior. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Estou também com o Bruno, empresário, adora pegar a moto dele, ó, cair na estrada. Tudo bem, Bruno? E também com o Eduardo Godói, diretor da Agência de Viagem CVC. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Mira. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Que gostoso, né, quando a gente vê imagens assim, né, de gente que larga tudo e cai no mundo, né? Ai, dá vontade, não é verdade? Não, muito bom. Puxa, imagina a quantidade de experiências que um casal desse tem, né, ao longo de três anos aí. Três anos, não. Só assim dentro do carro, para no lugar, vai no outro, vai no outro. E eu imagino o quanto a gente vai até uma agência de viagens buscando uma experiência dessa, né? Bastante, Mira. Mas pertinho daqui da gente, a gente também consegue ter experiências mais curtas, mas também muito gostosas, não é verdade, Eduardo? Sem dúvida, temos sim. A gente fica dependendo das opções que aparecem, né, de hotéis na região e vem crescendo muito esse mercado, demais. Então aqui eu destaco alguns que são os mais procurados, né, próximo da gente, que é Olímpia. Olímpia, apesar de tão perto, mas com a rede hoteleira que hoje tem Olímpia, muita gente passa três, quatro dias em Olímpia. E se diverte. Também, Barretos, Lins, Presidente Prudente, Arassatuba, ou seja, onde você tem um equipamento bom, um hotel bom, as pessoas estão procurando. Então isso tem aumentado muito aqui, isso é ótimo para nós. Agora, o Bruno, a tua paixão qual que é? Viajar ou é a moto, Bruno? Me explica. Olha, são os dois, os dois, a gente combina a paixão pela moto, pela aventura, e viajar de moto é uma aventura, né? A gente escolhe determinados lugares e vai passando por cidades, conhecendo pessoas e fazendo novas amizades. Muitos hoje, nossos amigos, é através das viagens. Você encontra alguém de São Paulo, você encontra alguém do Rio, de Minas, e vai pegando aquela amizade, vai rolando até o destino. Nós estivemos no Chuaia agora, no mês de carnaval, ficamos 28 dias na estrada. Uau! E muitos amigos, muitas amizades. Hoje o Facebook é uma ferramenta muito importante, ele até te incentiva a conhecer novos lugares. Porque a gente vai postando, o pessoal vai acompanhando e vai fomentando aquela vontade de cada vez viajar mais e buscar desafios. Agora, há três semanas atrás, nós estivemos no Iapoque. Uau! Fomos em duas pessoas, conhecemos todo o Amapá, são 16 cidades do Amapá. Foi a viagem mais longa que vocês fizeram? Não foi, não. A viagem mais longa foi para o Peru. Nós estivemos no Peru, Cusco, fizemos todo o Peru, as linhas de Nascas, descemos também para o Chile, fomos até Santiago do Chile e retornamos para a Argentina. Essa foi uma viagem de 36 dias. Uau! Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos suas, porque olha, é de dar água na boca mesmo. Karina, de carro ou de moto? Eu prefiro o carro, mas já fui de moto também, já viajei de moto. Pilotando na garupa? Garupa. Ai, ai, ai. Mas eu prefiro guiar o carro e ir olhando as paisagens, né? Ver a rodovia, ver parar, conhecer lugar novo, pousar em lugar novo. E quando você vai no carro, você vai guiando? Você prefere guiando? Eu prefiro guiando, eu gosto. E vai sozinha com a família? Às vezes com a família, às vezes já sozinha também, já fui, já consegui ir sozinha. Já fui para o Mato Grosso, para o lado de Belo Horizonte. Ah, e assim, não saí do Brasil, né? Porque, né? Eu sou uma mulher, né? Mas eu gosto. A viagem é mais longa que você fez de carro? Olha, eu fui para a parte do Cuiabá, viajei 17 horas, sozinha e guiando. Puxa vida, corajosa. É gostoso, né? Gostoso, muito bom. É bom, é gostoso. Às vezes saio de Rio Preto para ir pousar em outra cidade só para conhecer lugar novo. É bom. Tipo assim, nem que for 30 quilômetros, 50 quilômetros daqui, pego o carro sábado à tarde e vou viajar. Ai, que bom. Pode ser perto, longe. É gostoso, né? Porque quando a gente está com o carro da gente, a gente tem uma liberdade, né? Você para, exatamente o que você falou. Você para onde você quer. Ai, deu fome? Para. Deu sono? Para. Cara, você tem essa liberdade. Isso está aumentando, Eduardo? Sim. Essa busca pela liberdade de a pessoa viajar com o próprio veículo? Sim. Ou se libertar um pouco dos pacotes de avião, de ônibus ou não? É, na verdade, é um perfil novo, né? De cliente para nós. Mas a gente vem percebendo que está aumentando sim. A CVC, ela consegue pegar uma grande camada de clientes, assim, de diversificar esses tipos de clientes. E esse nicho de mercado realmente tem aumentado para nós, né? Família procurando os hotéis um pouco mais próximos e casais ou pessoas como a Karine, que vão sozinha, assim, procurando destinos cada vez mais distante, né? Em outros estados, isso tem acontecido. Olha só, que legal, né? Litoral, principalmente. Onde tem praia, são os mais procurados. Olha, que a pessoa prefere ir... Sim, litoral de São Paulo, litoral do Rio, Espírito Santo. Olha aí que bacana. Bacana, muito bom. Bom, e agora vamos conhecer a sua motona, Bruno. Ah, tem fotos do Bruno. Vamos dar uma olhada como é que é essa viagem. Vocês têm um grupo, é isso? Ou não, vão sozinhos. Nós somos amigos, né? Nós temos vários amigos. Olha lá. Nós temos um grupo que se chama IBA, né? Iron Butt Association. É um grupo americano. São pessoas que desafiam a quilometragem em cima da moto. 1.600 quilômetros em 24 horas, 2.500 quilômetros em 24 horas. Puxa. Tem provas de costa a costa. Então, a gente vai organizando alguns passeios durante o ano para diversos pontos turísticos. Olha lá. Aí foi no Iapoque, chegando no Iapoque ali em Macapá. Nós atravessamos de Belém até Macapá. Foram 28 horas de navio. As motos vão dentro de uma balsa. Essa foi já no canal de Beagle, já no Ushuaia. Que delícia, hein? Nós pegamos um veleiro e fomos dar a volta nesse farol. E quantas motos foram? Nessa viagem fomos em dois. Dois, mais um amigo de Rio Preto. Nós demos todo esse giro. Fomos pela Rota 3 até o final do Ushuaia e subimos pela Rota 40. E durante o percurso você tem vários desafios. Estrada, temperatura, muito frio, muito vento. Principalmente no sul, na Patagônia. São ventos a 700, 120 km por hora. Quanto tempo para se preparar para uma viagem como essa, Bruno? Olha, toda a pesquisa. A gente levanta rotas, estradas, locais para abastecer a moto. São três meses. De preparação. De preparação. A viagem já começa bem antes de ligar a moto. São três meses que você já começa se empolgando com lugares e amigos, vão dando opinião. Olha, vai por ali, vai pelaquela estrada. E as nossas motos são big 3. Elas proporcionam mais aventuras que é andar fora do asfalto. Então, você acaba saindo do pavimento e buscando trilhas para buscar fotos e paisagens. E assim, vai buscando cada vez mais. E durante o passeio, vocês... Esse daí tudo bem, né? Que foi uma aventura à parte, vamos dizer assim, né? Mas durante os passeios que vocês sempre fazem, como que vocês conseguem dividir o tempo para conseguir curtir tudo? A parte de pilotar a moto, a parte de parar e tirar as fotos, a parte de curtir a paisagem, né? Porque geralmente quando você vai num grupo maior, tem sempre aquele cara que gosta de pilotar, gosta de correr. Tem sempre aquele cara que gosta de ir curtindo mais o passeio. Tem sempre aquele outro que gosta de ir mais devagar, né? Como que você faz? Olha, normalmente, quando você lança a ideia de ir para algum lugar, aparecem dez amigos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Chegando perto da viagem, fica dois ou três. E é a quantidade ideal. São três pessoas, quatro no máximo. Fica a dica aí para você que é montar uma turma. Quatro no máximo. Porque às vezes um não gosta do hotel, o outro não quer dormir em barraca, não gosta daquela comida. Então você tem uma certa afinidade. Você tem que se conhecer, o grupo tem que se conhecer para curtir a viagem e não ter problema. Então, e sempre tem um com mais experiência. É como se fosse, tem que respeitar a vontade do mais velho e do mais experiente. Tem um líder ali, né? Isso. Mas, olha, a amizade é o fundamental. É o fundamental. Porque você, 30 dias numa moto, você tem que conhecer, né? Se conhecer bem. Quanto aos gostos de comida, disso, daquilo. E sempre é uma surpresa. Esse é o Filhão. Nós tivemos uma oportunidade de estar na Itália. Esse é o Paz Stévio. E ele curtiu comigo há 10 dias em cima da moto. Ele gosta bastante também. Que legal. Já está aprendendo. É, está aqui com a gente hoje no estúdio, nos bastidores. A gente faz um projeto legal. Nós andamos em torno de 800 quilômetros, 500 a 800 quilômetros por dia. Tudo depende da próxima cidade, de uma infraestrutura. Calculamos aí uma média de 6 horas por dia pilotando a moto. Com paradas para tirar foto, descanso. A cada 200 quilômetros nós temos que abastecer, esticar as pernas também. Todo um alongamento. Já, quando nós estivemos no Peru, já foi um pouquinho mais complicado. Porque atravessar a cordilheira, aí se chegar a 4.500 metros de altura, você começa a sentir aquele mal de sorote. Você começa a perder o ar. Já é uma outra técnica. É uma outra... Você já tem que ter uma certa experiência também. Entendi. E tem muitos grupos de motociclistas que procuram vocês? Tem. Pedindo já pacotes específicos? Tem. Mas aí já é diferente. Já é um outro perfil. Quando tem grupos, ou até pessoas que procuram individual, mas para fazer parte de grupos fora do país. Olha lá. Então tem muita procura para fazer nos Estados Unidos, principalmente. Olha só. E o que você fez que você não faria mais, Bruno? Ou então que se você fizesse novamente, você tomaria mais cuidado? Onde vocês pecaram ali? Ou não? Ou ocorreu tudo bem? Olha, é sempre uma surpresa. A gente faz um planejamento. O que eu não faria novamente? Às vezes você querer visitar vários lugares num espaço de curto de tempo. Tá. Nós temos as nossas profissões, a nossa família. E de repente você quer fazer um grande passeio num espaço de curto, num espaço curto de tempo. Eu acho que tem que aproveitar melhor o tempo. Ou faz um roteiro um pouquinho menor e aproveita bastante. Entendi. Muitas vezes a gente peca nisso. A gente quer fazer vários lugares, várias cidades e acaba naquela correria. Contou que ia dar tempo. Isso, é. Olha, tem perguntinhas aqui para você. Oi, bom dia. Adoro viajar. William de Votuporanga. Um beijo para você, William. Vamos ver aqui. Mira, a moto dele tem alguma preparação? E como ele faz com o combustível, Robson de Rio Preto? Acho que talvez onde você abasteceu. Talvez deve ser isso. Eu sei o que ele quer dizer. Antes da gente sair, a gente já faz um planejamento, procura a internet, procura outros amigos que já passaram por essas estradas e eles vão dando dicas. Alguns lugares na Argentina tivemos que levar galões. Nós temos reservatórios que a gente leva com a gente. Minha moto carrega até 10 litros a mais de gasolina para um socorro. E acontece, acontece muito a gente ficar sem gasolina na estrada. Puxa vida. Às vezes por causa de uma altura, altitude, às vezes a moto gasta um pouco mais. Mas em contrapartida, o combustível em alguns países faz com que a moto renda mais. Então, a moto tem uma preparação, sim. Um pneu, tem que sair com um pneu zero, um pneu para chuva, um pneu para terra, para você não ficar naquela dúvida, aqui não posso, aqui não posso, e ter que dar uma volta enorme para um caminho. E se com o carro a gente já tem que ter alguns cuidados, com a moto tem que ser redobrado, né? E sempre o equipamento de segurança, né? Você tem que estar bem com roupas adequadas, com segunda pele, né? São uma pele que mantém o calor do corpo para você não passar frio também. Muito bem. Ou passar calor demais. É isso aí. E no próximo bloco a gente vai falar agora com a Karina para saber, você que quer ir aqui para perto, Minas Gerais e tudo mais, de carro, quais são os cuidados que você tem que tomar, ok? Intervalo rapidinho, a gente já volta. SBT e você está de volta hoje falando de viajar. Que coisa gostosa, né? E coisa mais gostosa é quando a gente fecha o ano muito bem, né? Fala sério, gente. E fecha o ano, então, com o 13º salário dobrado. Já pensou? A MRV pensou para você. E a casa própria garantida, então? Não seria o melhor dos sonhos para você? Então presta atenção no que eu vou te falar, ó. Você tem que correr para a MRV e comprar o seu AP com lazer completo, nas melhores localizações aqui de São José do Rio Preto, que na maior construtora do Brasil traz para você. E olha, o 13º salário é em dobro, viu? Dá para você entender o que eu estou falando? É isso mesmo. O seu 13º vira o valor do seu desconto na compra do apartamento. Por exemplo, olha, se você recebeu R$ 1.500,00 de 13º,00, você vai receber R$ 1.500,00 de desconto na compra do seu apartamento MRV. Gostou? Então quer dizer, vai ser em dobro. E tem mais, na MRV, além do 13º em dobro, a entrada é super facilitada. As mensais são menores que o seu aluguel, faz as contas aí. E você ainda tem super descontos com os subsídios do programa do governo. Então faz o seguinte, dê esse presentão de Natal para você e para a sua família. Ligue agora mesmo no 4.000 e 4.9.000. Vai lá, 4.000 e 4.9.000, tire todas as suas dúvidas e você pode agora, ainda em 2016, fechar o ano com chave de ouro junto com a MRV. Aproveite e faça parte dessa super promoção que só vale agora para dezembro. Então corre lá, 4.000 e 4.9.000. E agora eu quero mostrar para você, Fernanda Mazieiro, aqui juntinho comigo. Dá uma olhada aqui no meu anel, aqui no meu colar. Olha que graça, tudo verde, tudo combinando, semi-joias com garantia para você. Acesse as redes sociais da Fernanda Mazieiro que você vai se encantar. E uma excelente dica para você presentear quem você ama nesse Natal. Olha que graça, gente, com garantia e peças lindas assim. Quem é que não vai gostar de ganhar, não é? Todos os dias juntinho aqui comigo no SBT e você. Combinado? Acessa lá o Instagram e também o Facebook que você vai amar. E vamos lá, vamos voltar para a nossa viagem, né? Porque viajar de moto a gente já aprendeu como é que faz, facinho, né? Tanto para perto quanto para longe vale a pena, é gostoso demais, né, Bruno? Agora eu quero conversar com a Karina, que já viajou de moto também, mas pelo que eu vi viaja mais de carro, não é isso, Karina? Eu prefiro, eu gosto, né? Na verdade, eu comecei a viajar, na verdade, de caminhão. Com o meu pai, desde pequenininha. Meu pai, ele transportava combustível, né? E aí, eram aquelas viagens de família, levava mãe, filho, tudo. Aí, a gente ia conhecendo também fora de estado, né? Aí, eu acho que peguei gosto, porque eu sempre tinha vontade de viajar. Até hoje, assim, meus filhos estão passando para eles. Aí, chega feriado, já querem ir para algum lugar, sempre. E quais são os roteiros que você mais gosta, que você vai sempre? Ah, eu gosto, assim, nos estados, assim, eu gosto do estado de Santa Catarina, gosto Minas, eu sou apaixonada por Minas, Mato Grosso. Eu fui bastante nesses estados. Assim, mas eu sempre fico entre esses três estados. Eu nunca fui, tipo, peguei e voo. Só carro mesmo. E para quem está lá em casa, a Karina, e fala assim, Ai, Mira, eu tenho vontade de fazer que nem a Karina, mas eu tenho medo. Tem muita gente que tem medo, sabia? De viajar de carro. Tem amigas minhas que têm medo. Fala, ai, mas eu vou pegar o carro, vou sozinha, vou pegar a estrada. Estrada é perigosa, o carro pode quebrar, eu posso parar no meio da estrada, pode acontecer alguma coisa, nem sabe explicar o que é. Mas fala, ai, não, mas pode acontecer alguma coisa. O que você faz para se preparar, para pegar a estrada tranquila? Não estou falando só de revisão de carro, porque isso a gente até vai mostrar depois que isso a gente não precisa nem falar que tem que ter, né, gente? Tem que fazer. Eu digo para você se preparar para realmente poder curtir a viagem, né? Para você fazer um roteiro, para você, o que você leva no carro, como que você cuida de tudo? Ah, eu sempre, tipo, primeiro de tudo, uma prece, né, que eu faço, aí depois, tipo, eu deixo tudo organizado um tempo antes, né, fora revisão, tudo. Mas tudo tem que estar preparado, para a gente que gosta de parar nos lugares, por exemplo, às vezes você vai em lugar que não tem acesso fácil, assim, para você tomar um banho, para você, tipo, eu levo, eu sou preparada. Vai tudo, tudo comigo, no meu carro. E, assim, é, não tem o que, assim, vou com tudo certo. Quantos dias, mais ou menos, você fica fora, quando você vai fazer uma viagem dessa? Ah, já, assim, tipo, uns sete dias, dez dias. Só que as últimas viagens têm sido menores, por causa do meu trabalho, né, consigo ficar menos tempo. Tipo, tipo, de uma viagem que eu fiz agora de feriado, foi um bate e volta. Foi a terça-feira do dia 15 e voltei do dia 16. É tudo rápido, ainda mais se chegando no fim de ano, né, para mim é um, meu trabalho é complicado. Legal. Eduardo, me conta uma coisa, a gente está vendo a Karina falando, né, que não tem medo, que vai, que vai embora. Existe um público, assim, específico que procura esse tipo de pacote, assim, eles vão atrás de conforto, de hotel, cinco estrelas? Ou eles vão atrás de praticidade na hora que eles procuram uma viagem onde eles não, não procuram nem o avião, nem o ônibus? Tem das duas formas. Tem muita gente que tem medo de voar, tem gente que tem medo de navio. Verdade, ó, você tocou num assunto importante, é verdade. E aí esse público é um público muito forte. É. E a gente tem os dois, que gostam de mais aventura, então é aquele, não, tranquilo, um hotel três estrelas já está bom para mim, um hotel mais simples, uma pousada, né, e tem aquelas famílias que realmente gostam de ir para resorts, né, e nós temos bons resorts ao redor, em São Paulo mesmo. Nós temos o Tietê Resort, que é em Arassatuba. Aqui em Olímpia, por exemplo, estamos com dois, três, cinco estrelas. E está crescendo, né, Olímpia? Sim, demais. Nossa, passei lá esse fim de semana. Glutri de Lins, quer dizer, são resorts excelentes, Sorocaba a gente tem, próximo a Sorocaba tem, Campinas tem, tudo para abastecer essas famílias que realmente gostam, né. Pega um pouquinho dessas que tem medo, mas daquelas que também gostam de viajar. E vocês fazem o acompanhamento da pessoa durante todo esse período, até elas chegarem no paradeiro final delas? Como é que funciona um pacote desse? Por conta, aí a pessoa gosta dessa liberdade. Certo. A viagem não é assistida, quando ela vai por conta não é assistida. Mesmo sendo uma viagem mais longa, vocês acompanham ela só lá no final? Não, o que a gente aconselha sempre, para todos, é sempre ter um seguro viagem, né. Legal, é importante. Isso é muito bom, porque a pessoa fica garantida, né. Então tem essa assistência, que é onde precisar, o que ela precisar, o seguro vai ter as coberturas necessárias, então é importante. Independente se você vai de avião, de ônibus, de carro, moto, enfim, a pessoa pode adquirir o seguro. Tranquilamente. E isso daí, para quem tem medo, que eu acabei de falar aí, já tira 60% do medo e já sai aí, né. Sem dúvida. Muito bem, o resto deixa na prece, né, Karina? Sim, sim. Muito bem, tem algumas fotos suas agora para a gente mostrar aí. Vamos ver a Karina na estrada, então. Ô, onde é aí, Karina? Aqui é Capitólio. Capitólio. Que delícia. É um clube que eu fui lá, fui só para conhecer também, eu fui até doente, eu estava na época, eu estava com dengue, eu quis ir. Aqui é um pôr do sol que eu pego, indo para o lado de Minas, também, aí é o lado de Mato Grosso, Lagoa Santa também, é um lugar muito gostoso também para quem quer conhecer assim, e não é uma viagem cara. Aqui é as praias, né, de Santa Catarina, de São Paulo, praia de São Paulo, também o lado de Minas, as estradas de terra de Minas, também que é muito bom andar na estrada de terra de carro também. É muito gostoso, né, é verdade. É uma delícia dirigir, né, eu adoro dirigir também. Eu gosto, eu prefiro mais andar na rodovia do que na cidade, tem mais, não tem muita paciência na cidade. E cada lugar lindo que a gente tem, né, aqui por perto, né? Vá para Tiradentes, cara. Muito lugar lindo, é. Você conhece Tiradentes? Tiradentes, é em Minas, também não cheguei, não era longe de onde eu estava. Maravilhoso, foi esse ano. É? Vale a pena? Festival de Astronômico, espetacular. Aconselho todo mundo a ir para Tiradentes, que é sensacional. Olha aí, quantas horas dá daqui? Tem encontros de moto lá também, anual. Dá para ir de carro? Anual, muito bom. Sim, mais ou menos uns 800 quilômetros. Estradas boas, viu? Muito boa. Fui no horizonte já de carro, assisti um jogo do Brasil. Nossa, andamos até, andamos nove horas, eu não sei quantas horas, foi muito tempo de viagem cansativa. E foi bate e volta. Assistimos o jogo e já voltamos para trás, no mesmo dia. Nossa. Já foi para lá, Bruno, também não? Tiradentes não. Tiradentes não, eu perdi essa oportunidade agora no último feriado. Fiquei um pouco doente. Então, tive que abortar a missão aí. Mas é maravilhoso. As fotos que os amigos trouxeram, maravilha. São João del Rey, toda aquela região ali, né? Lá é muito demais. Muito linda. Além de uma cultura, né? Sem dúvida. O Aleijadinho deixou aí uma herança para a gente conhecer, que muita gente não está aqui perto, não vai conhecer, né? É mesmo. Às vezes a gente vai para tão longe, né? E não enxerga o que tem aqui bem perto. E a estrada está excelente, viu, Mira? Ah, é? As estradas de Minas me surpreendeu. Excelente as estradas. Mais uma dica boa, né? Muito boa mesmo. Muito bem. É isso aí, gente. Intervalo rapidinho, a gente volta já já, ok? E hoje nós estamos viajando aqui no SBT e você. Agora você que está em casa e fala, Mira, mas eu tenho criança. E aí, como é que eu vou pôr meus filhos no carro e vou viajar tudo isso? Pode sim. É só você se organizar e se preparar. Nós conversamos com o Caio. Ele viaja, assim, com a esposa e com os dois filhos de carro. E ele vai para longe. Nada segura eles não, viu? Dá uma olhada. Bom, eu, na minha, vamos dizer assim, adolescência, eu viajei muito, né? Como de carro, de ônibus, eu tocava em banda e não. Eu já tive como destino aí Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, praticamente todo, né? Tive a oportunidade de conhecer. E eu costumo passar as férias em Salvador, na Bahia e também no interior, né? Já que eu sou baiano, eu gosto muito de ir lá e visitar os parentes. Já tive a oportunidade de ir duas vezes de carro. E é uma viagem bem bacana, cansativa. Porém, com organização, fica legal de se fazer. No meu caso, que viajo com os filhos, eu posso dizer que, ao mesmo tempo que é muito bom, acaba trazendo várias preocupações para a gente, né? Então, no meu caso, eu tenho duas crianças de 2 e 4 anos. Então, a gente sempre procura parar, procura fazer alguns exercícios com eles também, para que não fiquem em uma posição só. E acaba sendo também um pouco fácil, porque os meus filhos puxaram muito para a mãe, então entram no carro e dormem. Então, e a gente, quando eles estão acordados, a gente aproveita para ir brincando e cantando. Então, é bem bacana, mas precisa sim ter a preocupação com a hidratação, com a posição correta deles. E eu acho que vale a pena você investir também em uma boa cadeirinha, um conforto legal para a criançada. Voltando da Bahia, a primeira vez que eu vim de carro, eu vi um acidente muito feio, com 3 caminhões cegonhas. E foi carro para tudo quanto é lado. Um caminhão, ele foi cruzar o outro e acabou se chocando com outro caminhão. E os dois que vinham atrás, foi uma emboleira. Então, eu acho que vale a pena você prestar muita atenção na sua frente. E a gente tem que ter o carro, por mais que seja bom o carro, a gente tem que sim que respeitar os limites, porque são vidas que a gente está carregando. Bom, eu acho que a viagem com o carro, ela gera uma certa economia, né? Se a gente for levar em consideração os preços dos voos hoje em dia, a gente acaba optando por viajar com o carro quando vai a família toda. No meu caso, eu, minha esposa e mais dois filhos, um voo não fica tão barato assim. Eu gosto muito de carro, eu acredito que quando você faz uma viagem de carro, você tem a chance de conhecer outros lugares, de vivenciar outras coisas, outros costumes. Então, quando eu vou, pego o carro e vou com o carro na estrada, a gente curte a paisagem e que é muito legal. É isso aí, Caio, muito bem, parabéns, viu? Parabéns pela sua família e pelas suas viagens. E olha, tem muita gente participando aqui do programa através do nosso WhatsApp. A Roseli, ela levantou uma questão aqui, Bruno, ela está falando o seguinte, ela é de Araçatuba, um beijo para você, Roseli. Ela está perguntando se está muito perigoso os assaltos para quem viaja de moto. E aí, o que você tem a dizer? É, nós tomamos alguns cuidados, né? Antes de viajar, alguns pontos em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem informações que vários amigos já foram assaltados no Rodanel, em São Paulo. Então, são destinos que a gente acaba evitando, às vezes andando até 100, 200, como dizer, mais, mas evitando passar em alguns determinados pontos onde a criminalidade é um pouco maior. Quem é motociclista já sabe onde são. É, o pessoal vem com outras motos, encostam, já tiram a arma, é uma coisa muito rápida, a outra pessoa já desce, você já fica sem ação e não tem como evitar. E existe algum tipo de moto que é mais visada? Olha, as motos esportivas já foram muito mais visadas. Hoje, a moto Big Trail, né? As nossas Big Trail são motos, assim, para aventuras, são agora a bola da vez, vamos dizer assim. Estão se roubando bastante. Mesmo porque o custo de manutenção, essas peças são importadas e são caras. Então, o mercado da criminalidade acaba roubando essas motos para vender peças no mercado negro. É isso aí, infelizmente, né? Infelizmente. Mira, manda um beijo para mim, a Manu de Birigui, está mandado, um beijo para você, Manu. E também um beijo para a Sofia, dei um autógrafo para ela na texto, eu abriu, ela lembrou, ela tem oito aninhos, está assistindo ao programa. Um beijo para você, viu, Sofia? Eu lembro de você, sim, lembro que eu dei um autógrafo horrível para você, uma letra feia de lápis, né? Lembrei. Um beijo, linda. Boa tarde, gostaria de fazer outra pergunta para o Bruno. Como começou a sua paixão pelas motos, Bruno? E como você descobriu o prazer de viajar? É o Nilson, aqui de Rio Preto. Obrigada, Nilson. Olha, é uma paixão que vem desde criança, né? Quando você começa na sua calói, você se sente um superman. Que delícia, né? E descendo, e aí você passa uma mobilete. Então, você vem com a... Acho que você nasce com essa vontade de andar sobre duas rodas, aí você começa a assistir filmes de Elvis Presley, né? Aqueles musicais em cima de moto. Então, vai com que você acaba seguindo isso, né? A paixão vem desde jovem, né? Também tem moda, Eduardo. Na época que não usava capacete ainda. Mas quero ter de novo. Não era... Na época que não usava capacete, não era lei obrigatória. Olha isso. Naquela época não era lei obrigatória. Você colocava um raibã e você se ia embora, né? Efeito na cara é bom demais. A garupa também é boa, não é? É uma delícia, né? É, garupa, dependendo da moto, vamos combinar aqui. Carina, Carina. E tem uma pergunta aqui pra você. Mira, como a agência de viagens nos ajuda na hora de escolher um destino? Eles ajudam também com a rota? Sim, claro. Primeiro, a gente tem que descobrir qual o perfil. A gente vai com algumas perguntas, vai fazendo um questionamento pras pessoas pra descobrir se a pessoa gosta mais de praia, de montanha, de frio, de calor, de agito. Então você vai canalizando pra alguns destinos de acordo com o perfil que ela nos passa e ali a gente vai ajudando, vai orientando sim. Lógico. O agente de viagem é preparado pra fazer justamente essa consultoria. É isso sim. Muito bem. E a gente vai pro intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai te falar os cuidados que você tem que ter com o seu veículo antes de pegar a estrada. E pra você de casa que ficou muito animado com o nosso programa, já tá aí na sua caixola planejando. Ai, acho que eu vou fazer isso que a Mira falou, acho que eu vou colocar todo mundo no carro. Antes de tudo isso, você tem que ver se o seu carro tá em ordem, se a sua moto tá em ordem. É, tem que pensar em tudo isso antes. Mas ó, é fácil, calma. Às vezes você não vai gastar tudo isso que você tá pensando não, tá? Mas antes de pôr o pé na estrada, segurança em primeiro lugar, ok? Vamos dar uma olhada nas dicas. Não, o que você está vendo não é um carro voador. Eu estou em uma oficina mecânica, exatamente. Vou contar pra vocês. Estamos em dezembro, deu vontade de viajar. E aí, como faz? Já fez a revisão do seu carro? Sabe quais itens precisam ser verificados? Ainda não? Por isso eu vim em uma oficina, como eu já disse. Vou conversar com um engenheiro mecânico. Bom, uma coisa eu já sei. Que o óleo do seu carro, sempre quando você passar pra abastecer, já dá uma olhadinha. Mas tem outros itens que precisam sempre estar intactos pra você pegar a estrada e não levar nenhum susto. Vem comigo. O indicado é sempre você estar olhando os principais itens de segurança do veículo. Começar pelos pneus, né? Você sobe por parte de freio, né? Freio muito importante. A pastilha, o disco do seu veículo é importante você estar olhando também. A partir daí, a gente parte pra suspensão, né? Que a gente costuma dizer, um dos principais componentes dela é o próprio amortecedor. Se o amortecedor tiver já ultrapassado a sua vida útil, ocorre o quê? Um efeito dominó no veículo. Começa pelo amortecedor, mola, batente, as buchas, própria bandeja, demais componentes vão se degradando quando um deles estiver ruim, no caso, o amortecedor. A partir daí, a gente sobe pra parte mecânica um pouco mais acima do motor do veículo. A correia dentada é um item essencial, que ela faz o sincronismo do motor. Caso ela esteja ressecada ou venha a romper durante uma viagem, só um guincho vai poder mover o seu carro de lá, né? Depois a gente vem pra parte elétrica. O item indispensável, que costuma ser mais exigido, por exemplo, no inverno, é a bateria. Mas como a gente não tá no inverno, caso ela já venha se desgastando há muito tempo, pode ser no verão que ela vai dar um problema maior. Quando você deixa, por exemplo, o carro parado por muito tempo, né? Componentes elétricos. Hoje em dia, a gente costumava ouvir antigamente, ah, eu não vou trocar as lâmpadas, fazer revisão das lâmpadas. Não tem problema nenhum, mas agora não. Exatamente, porque dirigia, por exemplo, só vou dirigir durante a luz do dia. Hoje, como todo mundo sabe, é obrigatório o uso do farol baixo nas estradas, né? Então é importante estar revisando as lâmpadas, né? Pra não ter nenhum prejuízo também financeiro, né? Importante verificar a água, não só quando for viajar, mas sempre olhar toda semana ou a cada abastecimento, né? É legal estar olhando a água do veículo ali. E um item que a gente costuma dizer é muito baratinho, muita gente esquece, são as palhetas, né? Nesse clima hoje, com muita chuva também, a palheta é essencial pra visibilidade do motorista, né? O que auxilia também na segurança. Não se esqueça dos itens, que caso aconteça algo, é importante você estar sinalizando. Como o triângulo de segurança, né? É importante, além dos quatro pneus, olhar o estepe também, que tem que estar em boa qualidade, né? Chave de roda e macaco, quase você precisa trocar, né? Fazer alguma troca de emergência, tá utilizando ali na hora, que são os itens de segurança. É isso aí! Pense direitinho em todos os itens antes de pôr o seu carro na estrada. E olha, chegou uma pergunta aqui da Isabelle de Birigui. Beijo pra você, Isabelle. Mira, gostaria de dicas para os garupas como eu. Meu noivo tem uma moto de alta cilindrada e gostaria de saber como garupa deve se comportar numa viagem. Sabe quantos quilômetros eu já aguentei? Eu acho que no máximo 200, 250. Quantos quilômetros você já aguentou, Karina, numa garupa? Ah, umas duas horas. Também, mais ou menos isso aí, né? Pois é, mas agora eu tenho um novo convidado aqui, que é o Felipe. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Felipe? É. Felipe é filho do Bruno. Quantos quilômetros você já aguentou numa garupa, Felipe? Ah, de 1.600 a 1.700. Não, repita, por favor. 1.600 a 1.700. Quilômetros? Isso. Ah! Sem parar? Sem parar. Sem parar? Isso. Meu Deus do céu. Então você está mais do que preparado para responder a pergunta da nossa telespectadora. O que ela tem que fazer para ela ficar na garupa? Como é que a gente tem que se comportar direitinho? Então, eu venho com essa paixão desde criança, né? Desde meus 8 anos, 7 anos. Eu vou ali, brotas. Então, essas pequenas viagens são caras. Então, as pequenas colometragens, você vai começando a se preparar. E aí, com a idade, com o amadurecimento da idade, você pode atingir novas metas. Então, novas distâncias maiores. Então, a distância te oferece uma maturidade. Então, quando você faz uma viagem de garupa, não é só ficar atrás, se relaxar, escutar uma música. Você tem que ajudar, tem que conversar. Porque tem capacetes hoje, que tem um microfone, para conversar com o motorista, com o piloto, para deixar ele acordado. Porque chega uma hora da viagem que não é só você que cansa. O piloto também cansa. Dá sono? Isso. Então, não é só você ficar atrás, se relaxando. Tem que comunicar, ó, vira esquerda, vira direita. Porque você pode levar o celular atrás, ver o GPS, falar com ele para não dormir. E tem uma maneira certa da gente sentar, da gente, sei lá, ficar bem posicionado, para não atrapalhar ali o piloto. Então, depende da estrada. Quando é uma estrada de asfalto, rodovia, você pode estar mais afastado, relaxar mais. Mas quando você vai em off-road, fora das estradas, estradas de terra, é mais considerável ficar mais junto. Por causa que aí o piloto pensa que é só ele, entendeu? Então, você fica nessa posição para ajudar ele. Como se fosse um corpo só. Sim, corpo só. Ah, eu já pensei isso. Porque se você ficar atrás, a moto pode sambar muito, ela fica... Fica um espacinho, né, entre os dois, ali não é legal. Aí fica mexendo muito atrás, então atrapalha um pouco. Então, quanto mais junto nessas estradas perigosas de pedra solta, é melhor. Entendi. Porque às vezes eu estou, às vezes, na garupa, se a Karina vai concordar comigo, dá uma vontade de coçar. Aí você quer coçar aqui, mas aí você fala assim, ai meu Deus, e se eu levantar o braço e o piloto assustar, ou bater um vento em meu braço, uuuh, né? Então, aí eu vou bem devagarzinho, vê se eu estou certa. Aí eu vou devagarzinho para ele não perceber. Aí eu vou com o braço bem juntinho para o vento não pegar. Daí eu faço assim. E ó, e volto lá de novo. Está correto o que eu estou fazendo? Ou eu tenho que avisar ele, falar, vou coçar o meu pescoço. Então, é importante, avisar é meio difícil, a não ser que você tenha o microfone, capacete, preparado. Mas então, na hora de coçar, dá uma cutucada nele, aí você faz, não precisa nem falar, vou coçar, nada. Só movimento, mas tem que tomar cuidado para não abrir muito o braço, para não bater o vento de frente. Então tem que ter esses cuidados. E quando começa a dar câimbra no pé, não começa? Às vezes, você não deve ser novo, mas depois você vai começar a sentir. Já deu, já. Dá câimbra, começa a amortecer o pé, não começa? Já senti, já senti. Formigar, é. 1.600 quilômetros, né, gente? A cada 200 vai parando. A cada 200 quilômetros vai parando, você toca no piloto, fala assim, ó, está doendo. Muito bem. Vamos dar uma paradinha em 5 minutos, chicar a perna, comer um lanche, tomar um Guaraná aí, alguma coisa. Entendi. Para relaxar. Mas eu aposto que você não geme a hora que você desce da moto, né? Depois dos 30, assim, a gente começa a... Ai, a hora que para 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 tomar água, assim. Não, assim, a gente também sofre um pouco. A gente sofre um pouco. Parabéns, viu, Felipe? Você é guerreiro. Guerreiro. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Você é o mais novo? Como é que é? Então, a gente fez uma prova que é internacional, do mundo inteiro, que é o Iron Butch. E são várias provas, mas uma prova que eu consegui completar foi fazer 1.600 quilômetros em 24 horas. Assim, sem fazer um circuito e sem dormir, claro. Você tem que manter esse tempo. E o mais novo brasileiro fui eu. Eu acho que foi há 13 anos. 12 anos, há 13 anos. Foi nessa época que estava fazendo aniversário. Legal. E foi o primeiro brasileiro oficial, veio certificado dos Estados Unidos, veio tudo. Grito. Muito bem, parabéns, viu? Obrigado, galera. Valeu, parabéns pelo filhão, viu, Bruno? Obrigada. Parabéns pelas suas viagens também, tá? Muito obrigado. Karina, obrigada por ter vindo. Continue viajando assim, representando nós mulheres na estrada. Sim. E eu vou falar para elas terem coragem também, que é muito bom, hein? É isso aí, tem que viajar. Eduardo, obrigada por ter vindo também, viu? Eu que agradeço. Valeu, boa tarde. As pessoas têm que viajar cada vez mais. É isso, viaje mesmo. Viaje sempre, de carro, de moto, de trem, de avião, de navio. Mas vá, vá, viaje, porque quando a gente viaja, a gente amplia os nossos olhares, a gente abre a nossa cabeça, a gente respira um ar novo, né? Seja aqui pertinho ou seja lá longe, não importa. E você pode, sim, viajar. Com pouco dinheiro, com muito dinheiro, você tem que viajar e você pode. E sua família merece também, né? Então, aproveite o seu final de ano, tá bom? Espero ter ajudado você. Um beijo grande. Amanhã tem mais, que a semana só está começando. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau.